Eu estou aqui nas rocas, as rocas, é um dos berços culturais de Natal. Aqui existem as escolas de samba. Eu já disselei várias vezes no carnaval de Natal. As escolas de samba são feitas pelo povo daqui, organizado em grupo por gente que faz a cultura de Natal. E é essa Natal cultural das rocas que a gente quer levar para toda a cidade. Colocar os artistas locais no palco principal dos grandes eventos da cidade. Levar os artistas locais para dentro das escolas. Criar a cidade do samba. Melhorar os cachês para o artista da terra. Eu tenho propostas para a cultura de Natal. Meu nome é Kelps, com o celular na mão e um desejo no coração.